O prefeito Marcelo Belitardo, acompanhado dos deputados Neomar Nascimento e Sandro Regis, visitaram o lançamento de obras da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, na Praça 7 de Setembro, Jardim Caraípe, Cresce Delci Rodrigues, Bairro Santa Rita, Hemodinâmica, Lavanderia Municipal e Centro Covid. Toda a sua comitiva aqui, aqui visitando esse canteiro de obras. Exato, é um investimento no esporte da cidade, o que a gente quer é uma integração da pasta do esporte com a ciência social e com a educação, para o esporte ele ter o retorno, o retorno social. Então assim, essa área, esse equipamento aqui vai ser fantástico, que a gente vai poder trazer para cá crianças, crianças carentes, o público de uma forma geral para um espaço digno, um espaço de qualidade para a prática de esporte. Então eu estou muito feliz com isso, porque a gente consegue organizar o recurso para empregar em prol do bem coletivo da cidade. Então investimento no esporte, mais à frente um pouquinho vamos mostrar investimento na saúde, em infraestrutura. E você imagina a satisfação que eu tenho em poder passar para a população de que o recurso que eles pagam em tributos, pagam em imposto, está retornando para benefício coletivo. Eu fico muito feliz com isso. O meu grande anseio é transformar a cara da cidade de Teixeira de Freitas, em que tenhamos uma cidade com infraestrutura de qualidade, visualmente agradável, funcional. É lógico, a gente não faz tudo ao mesmo tempo porque o recurso é limitado, mas a gente vai trabalhar e todos vão ver a transformação que a gente vai fazer nessa cidade. Muito feliz hoje. A gente teve um problema com o serviço de hemodinâmica, onde o serviço não era prestado com qualidade, com inscrições muito altas. E não é justo isso. Não é justo o cidadão carente ter acesso a um serviço que não é de qualidade. Quando a gente compara a qualidade do serviço privado e do serviço público, elas têm que ser equivalentes. Não faz sentido a gente ter um serviço público com muitas complicações lá em cima, com uma qualidade ruim, só porque é para o pessoal carente. Então a gente não aceita isso. A nossa briga é que os mesmos profissionais que prestam serviço para o privado, para quem paga, tem que ser o mesmo profissional prestando o mesmo serviço de qualidade para o público. O cidadão carente merece esse respeito, merece essa atenção nossa. Então eu estou feliz com isso também, porque a gente está organizando para que o serviço de hemodinâmica, dentro do estado municipal de engenharia de freitas, seja prestado com extrema qualidade técnica para o cidadão carente, porque ele também é um ser humano e merece o nosso respeito, a nossa atenção. Quais são os recursos que foram aplicados nessas obras? Recursos do município, recursos que a gente pleiteia junto à Caixa Econômica Federal. Estamos buscando novas linhas de empréstimos, como o deputado falou, a gente tem uma nota da CAPAG melhor, nota B, e isso nos dá condições de pleitear novas linhas de empréstimos com prazos mais longos para pagar para esse investimento. Então são recursos de financiamento e recursos próprios do município, é uma combinação dos dois. A segunda vez que nós viemos aqui, em menos de um mês, a primeira foi no sentido de trazer técnicos que pudessem ajudar a prefeitura a poder evoluir do ponto de vista administrativo, financeiro, e graças a Deus obtivemos um sucesso muito grande. Teixeira de Freitas hoje é dos poucos municípios do estado, depois de muito tempo, que tem nota B de capacidade de endividamento, o que possibilita a gente poder buscar empréstimos num total de 189 milhões, com organismos bilaterais, bancos internacionais, que tem uma taxa de juros muito menor, contratos muito mais vantajosos. Isso foi um ganho muito grande, fruto já das medidas administrativas e financeiras corretas que foram tomadas. E hoje aqui, o lançamento de obras com recursos próprios da prefeitura já demonstra em bem pouco tempo o cuidado e o zelo que o prefeito tem tido com os recursos do município, que possibilitarão também que a gente possa anunciar uma parceria em que eu vou estar anunciando aí obras de recursos de mais de 10 milhões de reais de minhas emendas pessoais que vão ser repassadas para a prefeitura para custeio e revitalização, para custeio de saúde, que vai possibilitar o prefeito deixar de gastar esse dinheiro com a saúde e poder investir também na saúde para fazer uma nova maternidade, para fazer um posto de saúde que ele me pediu e além disso a requalificação inteira de uma avenida. Tudo isso já é fruto da parceria que nós estamos fazendo e eu sei que vai ser um... nós vamos conseguir juntos trazer benefícios muito grandes para Teixeira e Freitas, mudando completamente a face dessa cidade. E se existe uma nova abertura junto ao Tesouro Nacional, deputado? Já o município hoje conseguiu capacidade de pagamento de nota B, que é a que permite contrair esses empréstimos internacionais. Agora, o prefeito já está desenvolvendo quais são as intervenções que deverão ser desenvolvidas no município para a gente apresentar o projeto no BID e outros organismos internacionais. E aí eu trabalho comigo de conseguir a autorização do Tesouro e do Senado para que a gente possa atrair esses recursos que vão mudar completamente a cara do município. Estamos fazendo a visita de trabalho, ao lado do deputado federal Elmar Nascimento, onde o doutor Marcelo nos convidou para darmos início a esse pacote de obras importantes que irá mudar a infraestrutura, a qualidade de vida do município de Teixeira. Em apenas seis meses, Teixeira já começa a respirar novos ares, de uma nova gestão, de um novo formato, de se tratar a coisa pública e o dinheiro público. É por isso que nós estamos muito confiantes que Teixeira irá avançar muito e se tornará novamente a capital do extremo sul da Bahia. Haverá recursos para Teixeira de frente, deputado? Recursos já das economias do próprio prefeito Marcelo, recursos das minhas emendas impositivas e recursos também das emendas e do prestígio do deputado Elmar Nascimento a nível federal. Isso abre uma nova perspectiva na gestão do Marcelo Belitardo de reforçar esse trabalho? Abre a consolidação que Teixeira fez a opção certa lá atrás e com certeza ao longo desses quatro anos nós iremos entregar uma Teixeira muito melhor do que recebemos. A Câmara, além de exercer o papel de fiscalização, de exercer esse controle, controle legal, controle social, ela tem também esse papel de assessoramento. É preponderante que a gente fiscalize, que a gente seja atuante, quanto a isso estamos sendo, mas assessorar, vir aqui, participar juntamente com o Executivo é também importante. Eu falo que somos poderes independentes, mas temos sim, sobretudo, de ser harmônico, porque essas obras de infraestrutura é importante para o esporte, é importante para o social, sobretudo é importante para cada um de nós teixeirenses. E Teixeira é muito maior do que Márcio Belitardo, do que a Câmara, do que qualquer instituição. Teixeira é a cidade que a gente tem que estar zelando por ela e por seus moradores. Ombi Centro Covid, a maternidade de pronto-socorro infantil, terá o prédio próprio, salas adequadas, centro cirúrgico ampliado de reforma, para atender os pacientes de Teixeira de Freitas e região de formas mais amplas, com mais serviço. Nós alinhamos aqui que nós não podemos adentrar lá nessa, na Umi Covid, por conta da pandemia. Esse prédio da Umi Covid, ele na verdade não tem estrutura para funcionar a maternidade. Existe um termo de ajuste, de compromisso, de que isso aqui tem que ser uma maternidade, já é um projeto antigo, mas que nunca foi tocado para frente. Então hoje a estrutura que tem aqui não tem condições de nenhuma de ser uma maternidade. Conversamos com o deputado federal Manacimento, ele disponibilizou um recurso para a gente. A gente já tem um projeto de construir um prédio anexo aqui, para integrar com esse, com toda a estrutura de centro cirúrgico, UTI pediátrica, para realmente o município de Teixeira de Freitas ter um prédio adequado para funcionar a maternidade municipal. Então o projeto estimado é um pouco mais de 6 milhões de reais, e o deputado se comprometeu em mandar essa emenda para a gente, e no máximo 30 a 60 dias, para a gente já fazer o processo licitatório e começar essa obra. Porque aí realmente vamos ter uma maternidade com toda a infraestrutura adequada, projetada e organizada aqui no município. Então mais uma obra aí que eu estou muito feliz. Esse recurso é de emenda parlamentar do deputado federal. Muito grato pela sua atenção aqui à TVLN, prefeito. Obrigado, senhor. Grande abraço. Legenda Adriana Zanotto